Oi, oi gatinhos e gatinhas! Eu venho aqui no começo desse vídeo para convidá-los a conhecer o meu Instagram. Eu tô sempre respondendo vocês quando posso e interagindo bastante. Então sigam lá! Bom, era só isso e curtam bastante o vídeo! Sejam bem-vindos ao canal, gatinhos! Mandou me chamar, chefe? Posso saber o que a senhora deseja? Eu ouvi comentando por aí que tem um humano com sangue raro. Então eu não posso deixar esse humanozinho escapar de mim. E eu quero que você procure todas as informações possíveis sobre esse humano. Farei o meu melhor, chefe. Eu espero que ele consiga mesmo localizar esse tal humano. Madame? Você fez o que eu te mandei fazer? Tudo conforme o que a senhorita mandou. E o que você descobriu? O rapaz se chama Lucky. Ele tem 25 anos, filho único e está com a mãe hospitalizada. Meu restante deixarei pra senhora olhar. Bem, era só isso que eu queria. E agora? Você já sabe o que fazer. Agora se a senhorita me permite, estou indo. É claro. Você pode ir. Está dispensado. Posso saber o que o senhor quer comigo? Você esqueceu? Você pediu dinheiro emprestado à minha chefe. E estou aqui pra dizer que ela vai emprestar o dinheiro. Mas o que eu tenho que fazer? Apenas passe nesse endereço mais tarde. Ela vai te explicar tudo. Ora, devo admitir. Você foi incrível, Jack. Obrigado, madame. Agora você pode ir. Licença. Senhorita Anastasia, aquele humano chegou. Pode mandar ela entrar. Com licença. Ah, esse cheiro... Senhorita Anastasia? Controle-se, Anastasia. Isso não vai atrapalhar seus planos. Oi, o que você deseja? Eu vim falar sobre o dinheiro que a senhorita me emprestou. Então, sobre o dinheiro... Eu quero algo em troca. E o que seria? Você vim trabalhar pra mim. Isso seria uma forma para retribuir o dinheiro que eu te emprestei. Você irá aceitar ou não? Eu... Aceito trabalhar pra você. Ótimo. Então assine esse papel pra mim. Amanhã. E aproveita e traga suas coisas. Você irá ter que dormir aqui. Amanhã irei vim sem falta. E muito obrigado. Finalmente esse humano idiota foi embora. O cheiro dele já estava me deixando louca. Eu preciso urgente do sangue daquele humano. Chefe, o quarto que a senhora mandou preparar já está pronto. Ok. Pode se retirar. Chefe, a senhorita está bem? Traga um pouco de sangue pra mim. Sim, senhora. É pra já. Espere que logo a chefe chegue. Chefe, a senhora já chegou e está esperando o escritório. Ótimo. Você chegou cedo. É que eu gosto de ser pontual. Humano idiota. Você não vê que eu só quero o seu sangue? Se eu fosse você, eu não confiaria em mim. Então, o que eu tenho que fazer? Bom, vamos ao que interessa. Quero provar o seu sangue. Confesso que eu já estou bem tonta. Por causa do cheiro desse seu sangue. Vocês humanos são tão inúteis. Você vai acabar comigo? Claro. Porém, isso será um processo lento. Mas, eu não posso mais esperar. Senhorisa Nastasha? Era exatamente disso que eu estava precisando. Eu vou sair e quero que você dê um jeito nesse humano. Pode deixar. Ai, mas que dor de cabeça. O que você fez comigo? Ah, eu só peguei um pouco do seu sangue. Eu não vou mais ficar aqui. Vocês não deveriam viver com os humanos. Tá, tá. Já terminou de falar? Então, ótimo. Você não deveria me tratar desse jeito. Afinal, se não fosse por mim, a sua mãe estaria morta. Então, a partir de hoje, você será o meu servo. Caso contrário, a sua querida mamãe vai sofrer as consequências. Tudo bem. Eu irei te obedecer. A senhora está assistindo melhor? Ah, eu nunca estive tão ótima. E agora eu vou sair. Fique de olho no humano. Ficarei de olho nele. Não se preocupe. O que você está fazendo aqui? Agora eu não encontrei nada a respeito mais. Descobri que ela encontrou um humano com sangue puro. Isso não deveria ter acontecido. Isso é ruim? Por causa desse humano, ela ficou invencível. E agora eu não poderia fazer nada contra ela. E por que você quer fazer isso com sua irmã? Porque ela tem tudo o que ela quer e sempre foi melhor que eu. Tô me sentindo muito fraco. Qual é a graça de me manter preso aqui? E me tratar igual um cachorrinho. Sugando meu sangue e me jogando pelos cantos. Que tal saímos um pouco, hein? Não tô afim de ser com você. Tudo bem, gracinha. Vamos mesmo assim. O que a gente veio fazer aqui? Viemos nos divertir. O que mais seria? Que tal tomarmos um sorvete? Mas você não é uma vampira? Como você quer tomar sorvete? É, eu posso ser uma vampira. Mas eu também posso comer a comida humana normalmente. Oi, maninha. O que você pensa que está fazendo aqui? Vem ver se o humano que tu aprisionou tem sangue puro mesmo. Nem pense em encostar nele. Que surpresa, protegendo o humano. O que você quer comigo, hein? Humanos são fracos e você ainda protege ele, nossa. Aliás, não vai me dizer que você já se apaixonou por ele, né? Quem era ela? Ela é a minha irmã gêmea. E o sorvete? Não, deixa pra outro dia. Senhorita Anastácia? O que você quer? Eu quero ver a minha mãe. Ok, vá e peça para o Jack te acompanhar. Mas eu posso me virar sozinho. Você estará correndo perigo indo sozinho. Oi, mãe. Oi, filho. A senhorita está se sentindo melhor? Estou bem melhor. E os médicos disseram que amanhã eu terei alta. E quem é esse aí do seu lado? Ele é o mordomo da casa onde eu trabalho. Eu sou o Jack. Prazer, eu sou a Alice. Eu vim lhe perguntar se eu poderia tirar um dia de folga hoje. Claro, você pode ir. Amanhã estarei de volta. Ah, eu já ia te chamar. O que a senhorita quer? Eu preciso de mais do seu sangue. De novo? O que você está querendo dizer? O senhor Luck está ficando fraco. Eu não posso parar com isso. Então não há solução. O que você queria me falar? Bem, você... Você está bem? Que pergunta essa é? Você vive sugando meu sangue e me pergunta se eu estou bem. Deixa pra lá. Você está bem? Será que dá pra me soltar? Eu não devia ter conhecido a Anastasia. Será que eu estou gostando dela? Isso não pode estar acontecendo. É, Luck. Você é um tremendo de vacilão. Sir Luck, a senhorita Anastasia está te procurando. Já estou indo. Você quer que eu faça o quê? Quero que você encontre alguma forma de eliminar a Anastasia. Isso é muito perigoso. E eu não quero que as pessoas pensem coisas ruins sobre mim. Você vai me ajudar com isso? Eu não posso fazer isso. Sinceramente, eu pensei que você estava do meu lado, mas... Enganei sobre você. E não quero que você prejudique sua vida. Então, o que você quer me falar? Fala logo, homem. Eu quero saber se eu poderia lhe devolver o dinheiro em troca da minha liberdade. E qual seria o motivo disso? Eu não posso mais viver aqui. Você deveria estar ajudando o Jack com os afazeres. E não me dizendo uma coisa dessas. Você que não entende. Em que você está pensando? Agora que o Salma recuperou, você quer fugir do nosso acordo. Não é por isso. Então, o que é? Ah, quer saber? Deixa pra lá. Eu te fiz uma pergunta. Eu quero saber. Você não precisa saber disso. Eu gosto de você. O quê? Eu me apaixonei por você. Eu sinto muito. Senhorita Nastassia? O que foi? Eu queria saber se eu posso sair mais cedo hoje. Ok. Pode ir. Obrigado, madame. O que foi dessa vez? Eu vim chamá-la pra sair. Por que você me trouxe aqui? Pra você se distrair um pouco. Ah, conta a outra. Eu vou lhe comprar um sorvete pra gente. O que que significa isso? Por que esconder isso de mim? Nós não queríamos que você descobrisse dessa forma. A culpa foi minha, não dela. Como você pode esconder isso de mim? Sinto muito, chefe. Você sabe que vampiros e humanos não podem ficar juntos. Sim, eu sei. Eu quero que você termine com ela. Como fica minha mãe em tudo isso, hein? Não há nada que eu possa fazer. Vocês são os monstros. Por que envolveram minha mãe nisso? Eu também não sabia o que estava acontecendo. Vampiros e humanos não podem ficar juntos. Então por que eu tive que conhecer você? O que você está querendo dizer? Só uma maneira de humanos e vampiros ficarem juntos. Como? Virando vampiro também. Vampiros são imortais. Ah, entendi. E daí que eu sou um humano? Humanos também têm sentimentos? Ah, é essa hora que eu conheci ela. Eu não me importo se você é uma vampira ou uma humana. O que você quer dizer com isso? Eu não vou te deixar facilmente assim. Eu sou uma vampira e você é uma... Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Você mentiu pra mim. Vamos para o escritório. Você disse que humanos e vampiros não podem ficar juntos. A dor de se separarem é grande. Por isso, humanos têm que virar vampiro para podermos ficar juntos. Então é possível? Sim, é possível. E aí, gracinha? Eu apurei em todos os lugares possíveis e nada. E também não há vestígio de que ele tenha fugido. A minha irmã pegou ele. Finalmente você chegou. Cadê o Luke? Não será fácil assim pra você vê-lo. Ah, mas você vai me contar. Por bem ou por mal? Parem vocês duas. E você já chega. E ele tá no porão. Por que você fez isso? Eu gosto de você. Então, por favor, para com isso. Luke! O que você fez com ele? Ele está virando um vampiro. Mas por quê? Luke, você está bem? Você tem certeza que quer ser uma vampira? Sim, absoluta. E aí, olha aí. E aí, olha aí. E aí, olha aí.